Não a bênção, mas o abençoador. É verdade. Devemos buscar não a riqueza, mas aquele que é dono de toda a prata e de todo o ouro. E nisso devemos descansar nas mãos de Deus. Amém. Bem, Jeremias é um profeta de muitos lamentos e lágrimas, mas é considerado também um homem que transmite esperança. Por quê? E eu entendo bem de esperança, porque no ano passado eu estava para morrer, o meu fígado estava totalmente comprometido, eu iria morrer, mas Deus interveio em minha história, em minha biografia e hoje eu estou aqui dando esta entrevista. Amém. Eu não esperava estar tão bem como estou hoje, mas Deus interveio em minha história. Deus também interveio na história dos filhos de Judá. Eles estavam para ser destruídos, mas no Israel visível, Deus viu o Israel invisível. Deus viu o remanescente. Então, Jeremias, ainda que chorasse, ele anteviu em todas as coisas a intervenção divina, que é a intervenção na esperança. Jeremias, portanto, é o homem que espera contra a esperança. E você também em casa, que está enfrentando um problema muito difícil, ouse esperar contra a esperança. Eu esperei, estou aqui. Deus interveio em minha biografia. Amém. É uma bênção, né? Um testemunho lindo e a gente vai chamar o pastor Cláudio Janor aqui para dar esse testemunho no dia desses. Bem, pastor, fidelidade, constância e firmeza em observar os princípios bíblicos marcaram as atitudes do profeta que vamos estudar nesse segundo trimestre. Que cuidados o cristão deve ter para não negligenciar esses pontos importantes do testemunho dele? Irmã Carla, Jeremias não era um homem do povo. Jeremias era um homem de Deus. Há uma diferença muito grande entre um homem do povo e um homem de Deus. O homem do povo preocupa-se com a sua história, com a sua imagem, com os índices de audiência. Mas o homem de Deus não se preocupa com aquilo que nós chamamos de politicamente correto. Ele quer estar na orientação do Espírito Santo para falar aquilo que o povo precisa ouvir e não aquilo que o povo quer ouvir. Essa é a diferença. Sim. O homem de Deus tem compromisso com a verdade, com a voz de Deus e não aquilo que o povo quer ouvir. Muito bem. As lições, elas contrapõem o sucesso ministerial e a excelência ministerial. Qual deve ser a prioridade de quem acompanha essa entrevista no dia de hoje? É muito fácil ter sucesso ministerial. Mas o nosso problema não é com o sucesso, porque o sucesso é efêmero. Passa logo. Mas com a excelência. E Jeremias sempre buscou a excelência do ministério. Então, para o jovem que hoje me ouve, eu dou esse conselho. Não se preocupe com o sucesso. Busque a excelência em todas as coisas, em nome de Jesus. Bem, o profeta Jeremias fez uma opção pelo povo de Deus. O que há de belo e espiritual na atitude dele? Quando Jerusalém foi destruída em 586 a.C., ofereceram duas opções para Jeremias. Ele poderia ir para a Babilônia, onde seria bem tratado, onde teria certamente uma boa pensão, mas resolveu ficar com os pobres na Judéia. Foi a sua opção pelos israelitas que não foram transportados para a Babilônia. E Jeremias sofreu com o sofrimento do povo de Deus. Foi a sua opção. Então, nós também devemos fazer sempre a opção pela cruz. Pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Pastor Claudio Honor, muito obrigada por ter vindo aqui no programa, esclarecido para a gente algumas perguntas, algumas questões. E Deus continue abençoando o irmão para continuar sendo comentarista das lições da Escola Dominical, tão bem como o irmão tem feito. Que Deus seja louvado. Bem, ao estabelecer prioridades, fazemos primeiro o que é mais importante. e passamos as tarefas menores para os últimos lugares da lista. Às vezes não entendemos por que não há tempo suficiente para que tudo seja feito. E deixamos o que realmente faz diferença em nosso dia para depois. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 31, temos a receita do Senhor para que tudo ande perfeitamente em nossa vida. O que realmente faz a diferença, nos garante a vitória, a força, o ânimo e a coragem para enfrentar tantas responsabilidades, é sempre colocarmos em nosso coração que o primeiro lugar é do Senhor. Perceba que a partir do momento que Deus for o primeiro em sua vida, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Antes de pensar na lista de prioridades do dia, louve ao Senhor pela manhã. Agradeça, entregue o seu dia nas mãos dEle. E você vai sentir que a benção do Senhor vai tomar conta da sua vida de uma forma toda especial. Sábado que vem, nós estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal. Se Deus quiser. Sábado que vem, nós estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal.